Música Olá, muito bom dia, muito bem. O TV Esportes desta terça-feira destaca a participação dos gaúchos nos jogos escolares brasileiros que estão sendo realizados no Recife, em Pernambuco. Os judocas aqui do estado conquistaram 10 medalhas nas disputas do último final de semana. Nos combates do evento multiesportivo, a equipe de judô do Rio Grande do Sul conquistou 10 medalhas na competição que reúne atletas até 14 anos. Ao todo, foram 8 pódios na série ouro, uma na prata e outra na bronze. Foram 2 ouros na categoria principal com Arthur Bonato até 48 quilos e João Marcelo Machado até 58 quilos. Também foram medalhistas na série ouro os seguintes competidores, William Schmacher, Leonardo Martins e Aniele Almeida, todos medalha de prata, além das medalhas de bronze de Rafael Borges, Gabriele Cazola e Joyce Panidzi Dombrovski. O grupo foi treinado no Jebs pelos senseis João Derli, Leandro Olstein e Carla de Oliveira. Os Jogos Escolares Brasileiros são o principal evento multiesportivo escolar do país, reunindo atletas de 11 aos 16 anos em 18 modalidades, que vão do atletismo às ginásticas artística e rítmica, passando pelo ciclismo e natação, chegando ao wrestling e xadrez. Vamos falar agora, vamos falar agora de um destaque que aconteceu também no último final de semana, por isso no programa hoje a gente está recebendo o Filipe Locke, que é um dos destaques do pitch tênis gaúcho brasileiro, e no último final de semana conquistou o BT 200 de Palmas no Tocantins, ao lado do espanhol Antony Ramos. Boa tarde, Filipe, obrigado por nos atender aqui na TVE Esportes. Como é que foi essa experiência? Tudo bem, tudo certo. Como é que foi essa experiência de jogar ao lado do Antony Ramos, que é um dos mais experientes também, bem posicionado no ranking mundial aí, na modalidade, agora ele está atualmente na quinta posição. E como é que foi, hein? Sofreu muita pressão? Conta pra gente, hein? Tu que tem apenas 17 anos, hein, Guri? Sim. Bom, eu e o Antony a gente combinou de jogar alguns torneios juntos agora. Realmente esse torneio de Palmas foi um torneio teste para a próxima sequência de torneios. Foi muito bom jogar com ele. Ele é muita experiência, já foi o número um, já foi campeão mundial. Então eu sei que tudo que eu quero atingir ele já conseguiu. Então é só eu manter a minha cabeça no lugar e escutar o que ele tem a dizer. E eu tenho certeza que essa parceria vai dar muito certo. Maravilha. 17 anos. Como é que está sendo, vamos dizer assim, lidar com tanta pressão, mas ao mesmo tempo adquirir experiência em torneios como esse que aconteceu em Palmas do Tocantins, hein? Bom, eu sempre acredito que pressão é um privilégio, como dizia a Billie Jean King, que foi uma jogadora de tênis incrível. Então, realmente eu tento sempre pegar o lado produtivo, porque toda situação tem muita coisa para a gente aprender, muito crescimento. Então, lá em Palmas foi mais uma oportunidade incrível. Maravilha. Conta para a gente um pouquinho do jogo, né? O jogo teve, também foram adversários também difíceis. A parceria com o Antônio e Ramos, como tu falaste aí, foi uma parceria também de alguma maneira. Te trouxe também, eu acho que, não só experiência, mas tranquilidade. Mas, ao mesmo tempo, teve aí um set decisivo com o tie-break. Como é que foi para ti a última partida, a partida decisiva ali para ti? E também outros desafios que tu enfrentaste aí nesse BT 200, hein, Felipe? Bom, não sei se vocês conhecem Palmas, mas é uma cidade muito quente. Deu tudo certo, estamos aí, estamos no ar. Agora, nós tivemos com as imagens aí do jogo que aconteceu no BT 200 de Tocantins. A gente teve uma queda ali no contato com o Felipe Locke, bittenista destaque, que juntamente com o Antony Ramos, espanhol, venceu o BT 200 de Palmas no Tocantins. E a gente está tentando retomar o contato com ele. Ele que conquistou, então, nesse último final de semana, foi precisamente aí no último domingo, dia 22 de setembro, esse torneio que aconteceu. Ele estava contando um pouquinho sobre os desafios, né? Ele começou a falar de Palmas no Tocantins, que é uma cidade muito quente, muito úmida, e que muitas vezes também tem esse desafio do calor. E, com certeza, isso foi uma das situações. Bom, vamos falar da rodada do final de semana do galchão de futebol feminino, que teve destaque da goleada das gurias do Juventude? Vamos lá. Apesar da boa campanha no campeonato, as meninas do futebol com vida não conseguiram interromper a sequência de vitórias das jaconeiras. 4 a 0 foi o resultado no CT Futebol com Vida, SAF, em Viamão, região metropolitana da capital. Com a conquista de mais três pontos, o Juventude garantiu de vez a liderança da primeira fase da competição. Na última rodada, no próximo final de semana, o time de Caxias do Sul vai receber o Lanterna Vidal Pro, que ainda não pontuou nem marcou qualquer gol. Quem também goleou na rodada foi o Brasil de Farroupilha, 6 a 1 no Elite, no Estádio das Castanheiras. Isa marcou três vezes, Brenda marcou outros dois, e Neres também deixou a sua marca na Serra Gaúcha. Gabi Guedes fez os tentos do time de Santo Ângelo. Com a vitória, o Brasil saltou para a segunda colocação com 12 pontos e também está matematicamente classificado para o hexagonal da segunda fase. Também teve goleada no último duelo do domingo com as meninas do Flamengo de São Pedro a aplicarem 8 a 0 no estreante Juventude, Doutor Salomé Goulart. Com dois gols cada, Annelise, Rafaela e Crote se destacaram no RGM Sports em Gravataí. Mas Pamela e Tauane também ajudaram na robusta vitória das visitantes. Com Juventude, Brasil e Futebol com Vida já garantidos na próxima fase, Elite e Flamengo estão na briga pela única vaga ainda disponível. É no hexagonal que vão entrar na competição o Grêmio e o Internacional, os principais candidatos ao título. Muito bem, o moço já está aqui de volta, a gente vai retomar o contato com o próprio Felipe Ló, que conquistou no último final de semana o torneio BT 200 em Palmas do Tocantins. E tu estava falando justamente da cidade de Tocantins, o desafio, acho que acredito, do calor, da sensação térmica. Isso também é um problema, principalmente para quem não está muito acostumado. Sim, a gente que é gaúcho, está acostumado com o frio. Quando eu fui para Palmas, lá, sensação térmica de mais de 40 graus. Teve jogos que joguei ao meio-dia, mais de duas horas e meia na quadra, areia queimando em pé. Foi muito difícil. Eu tive que fazer um trabalho de hidratação muito pesado ali, de tomar soro antes da final, porque na semifinal eu quase desmaiei, passei mal. E aconteceu isso com vários outros atletas também. Eu acredito que estava rolando uma virose por lá. Mas, bom, consegui me hidratar bem, consegui a ajuda do pessoal da Físio lá. Então, conseguimos vencer o desafio do calor. Exatamente. E levar para casa aí o troféu. Bom, características do jogo do Antony Ramos que te chamam a atenção e até mesmo que te ajudaram também na partida decisiva, hein, Felipe? Bom, o Antony, na minha visão, é um dos melhores jogadores de direita do mundo, se não é o melhor. Ele, praticamente, é muito forte, tem uma mão incrível e ele é muito rápido na bola da frente da rede. Eu, jogando do lado esquerdo da quadra, conseguia fazer uma cobertura atrás dele, pegando as bolas mais altas. Então, praticamente falando, a dupla encaixou muito bem. Então, mesmo a gente não tendo conseguido treinar tanto quanto as outras duplas, a dupla adversária já era uma dupla formada há muito tempo. Jogam juntos, acho que, dois anos. E eu e o Antony era o nosso segundo torneio juntos. Mas, como eu falei antes, a nossa dupla encaixa muito bem. Então, foi ótimo. Legal, maravilha. Bom, essa dupla vai seguir. Como é que está sendo o trabalho até futuro? Como é que foi também a conversa com o próprio Antony Ramos? Como é que vocês vão seguir em novos torneios, futuros torneios? A gente está muito feliz com o resultado. A gente vai seguir para jogar três torneios maiores, que são o BT400 de Belo Horizonte, o San Siro de São Paulo e o BT400 do Rio de Janeiro, que são no mês que vem, em outubro. Todos aqui no Brasil, né? Então, é isso. A gente segue firme aí para os próximos torneios. Legal. Bom, você está em Campinas agora, né? O que você vai disputar em Campinas? Informa para a gente. Aqui em Campinas tem um BT200 também, mesma classe do último torneio em Palmas. Legal. Maravilha. Duplas ou simples? Duplas. Duplas, né? Isso aí. Certo. Maravilha. Bom, esse torneio, né? A conquista do BT200 e até mesmo para o teu ranqueamento, né? O que significa a conquista de torneios como esse para o teu ranqueamento? Existe uma possibilidade também da disputa mundial no próximo ano? Como é que está sendo esse trabalho, hein, Felipe? Bom, com certeza toda vitória dá uma confiança a mais para os próximos torneios. E esse BT200 é um torneio grande, vale 200 pontos, mais os bônus. Eu subi uma posição no ranking, assumi a 17ª colocação e agora eu sou o número 1 do estado do Rio Grande do Sul. Legal. Então, obrigado. Foi muito importante para mim essa vitória e, sobretudo, foi muito importante porque é o começo de uma parceria que eu acho que tem um futuro muito bom. Legal. É possível não perguntar para ti como é que tu está conciliando 17 anos saindo na escola, né? Treinos, escola, torneios, correria, né? Correria. Ainda no colégio, estou estudando no Colégio Província de São Pedro, ali em Porto Alegre. E é um colégio que me apoia muito. A coordenadora Letícia está sempre comigo. Ela entrega o atestado esportivo. Ela abona minhas faltas, sempre me ajuda durante as provas, assim. Se eu perco o período de provas, a gente consegue remarcar a prova. É incrível. Eles são muito agáveis. Show de bola. Filipe, parabéns, boa sorte aí em Campinas e a gente com certeza vai continuar falando muito do teu nome aqui, tá bom? Filipe Locke. Obrigado, valeu, grande abraço. Obrigado. Valeu. Vamos falar agora da série do gauchão de futsal. Pois é, a competição ainda está na primeira fase, a rodada ficou marcada por mais uma vitória do líder Passo Fundo e também pela goleada do Lagoa Futsal no Atlântico. Tudo bem que o Atlântico, focado na decisão da Copa do Brasil contra o Fortaleza, entrou em quadra com o time sub-20. Mesmo assim, o resultado pegou muita gente de surpresa. 7x1 para o Lagoa Futsal ontem à noite, no ginásio Adolfo Estela, em Lagoa Vermelha, nos campos de cima da Serra. Reinaldo foi o artilheiro do jogo, mas Gregori, Neitam, Pedro Henrique e Lucas também colocaram a bola no fundo da goleira visitante. Kaique fez o solitário gol do Galo de Erechim. Com a vitória, o Lagoa ganhou uma posição na tabela, subindo para o 11º lugar com 16 pontos. Já o Atlântico caiu para a 12ª colocação com 15 pontos. No único jogo do domingo, o Guarani passou sem problemas pela Iesco. 5x2 foi o placar no ginásio Itapajé, em Frederico Westphalen. Na classificação, a Iesco ocupa o 8º lugar com 23 pontos. Logo atrás está o Guarani com 21. Dos confrontos de sábado, destaque para a 10ª vitória do líder Passo Fundo, 3x0, no Cerca, na Arena Clube Comercial. Gu Gardoso, Bateus Gaúcho e Viana marcaram os gols da equipe local. O Passo Fundo tem agora 31 pontos, 3 a mais que a Asde de Guaporé. 18 clubes estão disputando a primeira fase da Série A do Gaúchão de Futsal Campeonato, que é organizado pela Liga Gaúcha da Modalidade. A gente vai ficando por aqui, o TVA Esportes volta amanhã ao meio de 15. Fique com o programa Estádio. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto